Bom dia, bom dia pessoal, começando mais um Tudo de Oficina na Total Mecânica, Olhos d'Água Taquara, Rio Grande do Sul. E aí, como vão vocês? Tudo bem? Bom, pessoal, voltou aí a Mitsubishi, tá? Pajero Esporte, o Flu, não me lembro mais. Mas aí a gente vai vendo pra vocês, beleza? Reclamação do dono, a gente tá começando a se organizar aqui pra mexer nessa bichona aqui, né? Então, nada melhor como começar o vídeo e tentar explicar pra vocês qual o problema da grandalhona, né? É uma grandalhona, hein? Ah, grandalhona! Beleza, deixa eu virar aqui e mostrar pra vocês. Não botei lâmpada aqui em cima ainda. Tá? Então, a gente vai... Tá escuro aqui ainda, não botei a nossa espada Jedi aqui em cima. Mas é o seguinte, tá, pessoal? Ele trouxe pra gente fazer uma descarbonização no coletor. Tem vídeo aí de uma outra Pajero, né? Que a gente fez a descarbonização e tava muito, mas muito, muito entupido mesmo, né? Então, a gente vai tentar fazer uma descarbonização aqui. Vou ter que botar uma lâmpada aqui, né? Não tem como. Sem luz. Bom, só um pouquinho aqui, eu vou botar uma lâmpada aí. Pronto, pra ter uma melhorada, né? Pelo menos ficou mais claro, né? Tá, pessoal? Então, ele pediu pra gente fazer uma... Dá uma olhadinha pra ver como é que tá a carbonização, né? Que elas gostam muito de carbonizar aqui a... Carbonizar a parte aqui do coletor, né? Se for necessário tirar, a gente vai tirar. Se não, a gente não vai, né? Então, a gente vai desmontar algumas coisas aqui, como o filtro de ar aqui, né? Essa coisarada aqui na frente, pra gente poder ter um acesso melhor ali, né? Vamos ver se a gente consegue soltar o coletor de admissão. Vamos ver, né? Sem tirar o do escapamento, né? E ele também reclamou que ele, de vez em quando, dá uma metida na beira da praia, né? E parece que a redução dela, ou a tração, ele não soube explicar direito, tá? Não tá funcionando direito. Então, a gente vai fazer uma pesquisa aí, de ver como é que isso aí funciona. Tá? De ver como é que isso aí funciona. E nós fazermos, né? O devido... A devida revisão. Ver se tá tudo funcionando, tá? Eu já dei uma volta com ela. Não tenho bem costume de andar com essa caminhoneta, né? Com essas caminhonetas, então... Mas parece que ela tá um pouco amarrada, tá? Ela é automática, essa caminhoneta ali, mas parece que ela tá um pouco amarrada. Então, a gente vai... Vai ver o que que... Se for o coletor de admissão obstruído, aí já temos uma explicação disso aí. Beleza? Então, quando a gente vai... Já vamos começar a fazer aí... E remover algumas coisas aí. Beleza? Pessoal, aqui na... Na Pajero, né? Pajero Flu, né? Não tava obstruído, obstruído, não. Tem sujeira, sim, né? Lógico, né? Mas não era aquela coisa absurda. Então, a gente vai fazer a limpeza igual aqui e vamos tocar ficha, né? Vamos terminar a limpeza e depois a gente vai pra tração dela, né? Que parece que a reduzida não tá acionando, né? Aqui era só pra revisar mesmo, né? Eu tentei com o boroscópio, tá, pessoal? Tá aqui o bicho aqui. Mas quando enfiava aqui, que eu tentava enfiar no... Porque às vezes fecha aqui embaixo, ó, pessoal. Esse buracão aqui. Fica só um furinho aí, tipo o dedo, né? A outra Pajero Flu tava bem entupida, né? A gente descarbonizou tudo aquela lá, ficou boa, né? E essa aqui poderia também, tá? Então, não tem aquela crasca toda. Tem já uma parede grossa ali. Então a gente vai tirar, mas não era obstruído, tá? Mas como a gente não conseguiu pra ter certeza, né? Não adianta vir o carro pra oficina, deixar aqui e a gente trabalhar no axômetro, né? Não existe isso aí. Então a gente desmontou pra ter certeza que não tem nada obstruído. Tá? A gente vê que é um motor que tá baixando bastante óleo. E ele já, o dono da caminhoneta mesmo, falou que tinha... Que ela tava baixando um pouco de óleo. Até falou que pra um futuro aí a gente abrir e resolver o problema. Se isso acontecer, vocês vão de carona aí no abrir esse motor aí, beleza? Então tá aí, pessoal. Vamos... Vamos limpar aqui, né? Que tá bem sujo aqui. O coletor de descarga tava bem floxo, tá, pessoal? Não tive dificuldade nenhuma pra abrir. Saiu facinho, facinho, né? Então, é mais ou menos isso aí, tá, pessoal? Vamos executar o resto do serviço aqui. Bom, aí, pessoal. O... A gente já fez a limpeza aqui, né? Tá? A gente fez a limpeza aí da... Das partes internas aqui. Eu acho que é escuro e não tem como... Não tem como a gente... Deixa eu pegar a lanterninha aqui. Eu tenho que carregar minha lanterninha aqui. Pronto, ela já tava abrindo o bico. Olha lá, ó. Limpinho lá, pessoal. Tudo limpinho. Aqui fica escuro, não dá pra ver, né? Mas a gente deixou zerado, né? Vamos ver se tá meio longe, hein? Mas tá zerado mesmo, né? E assim, ela não tava com aquela sujeira, né? Queria mostrar aqui pra vocês, mas não... Cara, vira um pretume, não dá nem... Olha, quase deixei cair o bagulho. Tá? Então aí a gente deixou zeradinho, limpinho. Todos eles limpo agora. Ah, Cristiano, mas não tava sujo. Precisava ter tirado. Olha aí, ó. Tá? Ele já tinha uma camada grossa, tá, pessoal? Não era aquele negócio assim obstruído, não. Mas já tinha uma casca assim grossa, tá? O que dá pra vocês verem que foi isso aqui, ó. Olha aí, ó. Tá? Eu vou passar pra rosa ali. Foi quatro... Quatro carbochoques pra deixar nesse estado aqui, tá, pessoal? Tava bem agarrado. O que que acontece aqui? O ar, quando entra aqui, ele entra com o turbo, né? Pressionado aqui. E esse carvão cascudo que cria aqui dentro, ele acaba travando o ar, né? Travando o ar pra ele... É, ele trava um pouco, né? Não vou dizer que vai dar problema. Eu tirei aqui o... Porque assim, ó, pessoal. Eu tô examinando. Ele trouxe pra ver. E eu andei com essa caminhoneta e eu achei que ela tá um... Não tá assim 100%, tá? O motor dela também não tá bom, mas isso aí não invoca muito, tá? Tem motor aí que tá se desmanchando por dentro e anda que é uma bala, né? Eu tirei aqui, tá sem a válvula termostática, tá? Então essa... Essa... Essa caminhoneta trabalha gelada, fria, né? E... E eu acredito que essa caminhoneta... Porque tinha uma pressão aqui dentro. Ela tá desde ontem aqui parada, tá, pessoal? E ela tinha uma pressão. Olha como é que tá a tampa aí. Olha aqui a tampa, tá? E essa válvula aqui... Tinha uma pressão no sistema desde ontem, cara. E o radiador não é normal ficar essa... Essa pressão forte, né? E eu abri ali, tá, pessoal? Porque deu um pontinho de vazamento d'água. Quando eu mexer aqui, deu um pontinho de vazamento. Tirei, já olhei e já vi que não tem válvula termostática. Com essa pressão toda que tá dentro... É sinal que tem um problema na válvula, tá? Que a tampa é uma válvula... Que tem um problema ali. Então, eu já entendi que essa caminhoneta começou a aquecer. Os espertos vieram ali tirar a válvula termostática, como sempre, né? E resolveram o problema da caminhoneta. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Um engenheiro, quando projetou essa bagaça aqui, esse trem aqui que funciona... Ele projetou isso aqui em temperatura de trabalho. Todas as folgas do motor são calculadas pela temperatura de trabalho. Vocês sabem que uma coisa, quando aquece, ela aumenta de tamanho. Então, aqui, quando trabalha quente na temperatura de trabalho, ele ajusta o motor. O motor fica justinho trabalhando. Por isso que tem que trabalhar com a válvula termostática para manter essa temperatura sempre no padrão... Num padrão que foi determinado de ele trabalhar. Que é na casa dos 90 graus, tá? 90, 100 graus aí. Mais ou menos. Os carros mais eletrônicos aí, às vezes, chegam até 120 graus, tá? E é normal isso aí. Por isso que precisa o aditivo também. E aqui nós estamos sem válvula termostática. A válvula termostática vai aqui, né? Então, eu já enfiei o dedão aqui e já vi que não tem nada aqui dentro, tá? Oco. Então, isso aqui eu vou passar para o dono, né? Se ele quiser fazer, faz. Se ele não acreditar no que eu estou falando, tudo certo, né? O carro é dele. Amanhã depois, quem vai fazer o motor vai ser eu mesmo, né? Porque ele é meu cliente agora. Então, fica mais ou menos assim, né? A gente passa para ele direitinho. Para ele ter um parâmetro disso aí. Certo, pessoal? Só para vocês entenderem aí a matemática da coisa. Um motor desse aqui, eu trabalhando sem válvula termostática, andando com o vento pegando aqui nesse radiadorzão aqui, trabalha a 30 graus isso aqui, tá? 30 graus e às vezes baixa até menos. Às vezes 25 graus. Tá? Trabalha. O dia que eu pegar um sem válvula termostática, eu quero pegar o carro, eu quero ligar o scanner, tá? E fazer a comparação. Esse aqui eu não vou fazer, porque eu acho que ela é uma semi-eletrônica, eu não sei se ela dá na temperatura, mas a gente pode calcular com outro esquema aí. Calcular a temperatura do motor. Vai trabalhar com 30 graus esse motor aqui. Tá? Com esse aguão aí, correndo direto aí e precisa da válvula termostática. Beleza? Isso aí. Aí eu vou mostrar aí depois de montadinho. Tem a parte da tração que eu quero botar lá no elevador, lá no fundo. Tá? Quero botar lá no fundo, lá pra vocês entenderem, porque eu fico focado aqui em cima da caminhoneta, né? Quero botar ele lá no fundão, no elevador lá que é mais forte, que é um trifásico. E o meu outro aqui é um monofásico, tá, pessoal? Muitos anos atrás eu comprei esse elevador monofásico, porque eu não tinha trifásico. Mas não custa nada a gente mudar o motor. Então pra levantar um carro no monofásico desse porte aqui, é arriscado. E naquele lado também eu não levanto uma bichona dessa aqui até em cima, né? Eu só levanto que eu posso dar uma... E aqui vai ser só tirar as quatro rodas do chão pra gente fazer o teste, né? Pra ver se tá engrenando tudo direitinho. Provavelmente eu vou ter que entrar de baixo pra ver o funcionamento, né? Das eletroval. Eu não sei bem onde é que é ainda, mas isso a gente vai pesquisar. Beleza? Eu não sei bem onde é que é ainda, mas isso a gente vai ver o que é ainda. E aí Legenda Adriana Zanotto